10 horas de loucura, mentira, 30 horas de loucura, agora são 3 dias de loucura, desconto de até 95%, peça a partir de 5 reais, vocês já conhecem, olha esse cachecuete da Cris Barros, que era 897, 89,90, 90% de desconto. Bom, camisa em organza da Oscar de 847 por 59,90 e essa calça de couro, 1997, 99,90, 95% de desconto. Camiseta Oscar de 147 por 49,90 e calça da Oscar de 397 por 79,90, 80% de desconto dessa calça da Oscar. O vestido da Wicklow de 927 por 99,90, um vestido da Wicklow. E, pra fechar, camisa da Sérgio K, 379 por 99,90 e bermuda da Toulon de 289 por 69,90. Gente, tá impedível, é muito desconto, são 3 dias, hashtag vem pra ponta.